Porque cinco maridos você já teve, e agora o que você tem não é teu marido, e isso você disse em verdade, você não tem marido, e o que você tem agora não é teu, e ela olhou para ele e disse, Senhor, vejo que tu és profeta, sabe porque ela chamou ele de profeta? Porque ele contou, ele foi, ele foi exato no problema da mulher, ele falou exatamente o que, o maior problema da vida dela, ele disse, vá lá, chama o teu marido e volta, ela disse, eu não tenho marido, e ele disse, bem você disse, porque você já teve cinco maridos, mas e o que você tem hoje, ele não é seu, e ela disse, eu vejo que o Senhor é profeta, eu vejo que o Senhor é de Deus, na verdade ele é o próprio Deus, mas ela não sabendo disse, vejo que tu és profeta, porque profeta é aquele que está debaixo das revelações e fala a vida da pessoa, ela disse, eu vejo que o Senhor é profeta, ela mudou a forma de ver ele, porque ele disse exatamente o maior problema da vida dela, ele disse exatamente aquilo que era o sinônimo de dor, de angústia, porque ela era uma mulher que ela não era feliz na vida sentimental, ele ali revelou a vida dela, você já teve cinco maridos, e o que você tem não é seu, ele não fez para envergonhar ele, ele mostrou o seguinte, eu te conheço, eu sei a sua vida, eu sou Deus, você não está diante de qualquer um, eu tenho uma água que você nunca mais sentiria sede, eu sou Deus, quem está falando com você aqui, é o próprio Deus, ele quis dizer isso, então ele revela a vida da mulher, em pontos que só ela sabia, você teve cinco maridos, você teve cinco maridos, e o que você tem agora não é seu, existem pessoas que elas já tiveram vários relacionamentos, mas elas não tiveram vários relacionamentos, porque é uma pessoa que de má índole, ou porque quer estar envolvida com muitas pessoas, é porque não dão certo nessa área, simplesmente não dão certo nessa área, até tentam, quem está de fora, acha assim, poxa, toda hora esse sujeito, ele está com uma mulher diferente, está com um relacionamento diferente, toda hora essa mulher está com um relacionamento diferente, mas não é, é porque existem pessoas que realmente elas querem ser felizes, elas querem tentar, mas vocês tem que entender que tentar sem Deus, é mesmo que nada, porque existem pessoas que elas estão setadas na área sentimental, por isso, todo relacionamento que ela tem, dá errado, existem pessoas que até foram felizes na área sentimental, mas depois, de um relacionamento que teve e acabou, aquela outra pessoa disse, não ficou comigo, não vai ficar com ninguém, isso é uma palavra de maldição, independente se falou na sua frente ou por trás, não ficou comigo, não vai ficar com mais ninguém, aquela palavra tem um poder muito forte no mundo espiritual, e depois disso a vida sentimental da pessoa desanda, desanda, quando começa a engatar um relacionamento, antes de sete anos termina, quando começa, no começo é só flores, depois começa a ter briga, começa a ter esfriamento, não é verdade? quando estão longe, sentem saudade, quando está perto, briga, você que está me assistindo aí agora, de casal, existem casais que foram setados, que foram setados, agora aqui, eu estou falando só pela área espiritual, existem casais que foram setados, existem casais que já houve traição, mas muitas vezes houve traição, porque o casal foi setado, existem casais que estão debaixo de feitiço, a cabeça do homem, às vezes, da mulher virada, e a pessoa se envolve com outra pessoa, e não sabe por que fez aquilo, a minha oração hoje, para você que está em casal, primeira coisa, se vocês estão juntos, é porque vocês se gostam, se amam, então, se houve briga, o que de ruim que houve entre vocês, liberem o perdão, um para o outro, ponham uma pedra em cima, eu não posso andar para frente, olhando para trás, eu não posso andar para frente, olhando para trás, se vocês estão juntos, se vocês estão aqui em uma oração, porque vocês estão tentando dar certo, quem está bem, glória a Deus, vai ficar melhor ainda, mas vocês que estão enfrentando crises, vocês, vocês que estão enfrentando esfriamento, tribulação, muitas brigas, e já aconteceu coisas, muitas coisas ruins no relacionamento de vocês, se perdoem, se perdoem nesse momento, liberem o perdão um para o outro, porque é isso que o inimigo quer, a Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, ele quer destruir, ele quer colocar um ponto final, no relacionamento de vocês, se perdoem, e sigam em frente, eu sinto como profeta, que eu estou falando, que eu estou falando, com pessoas aqui, que estão agora me assistindo juntas, que tem promessas, por isso, vocês não vão dar o gosto que o inimigo quer, de se separarem, lutem, vocês vão ser muito felizes, eu estou aqui falando também, com pessoas que estão me ouvindo agora, me vendo, e no exato momento da sua vida, você está só, você não consegue ser feliz nessa área, você será feliz nessa área, Deus conhece a sua vida, sabe o que você está passando, Ele sabe onde você sofre, eu vou orar nessa noite, para que toda, toda, toda a arma que o inimigo estiver levantando, contra a sua vida sentimental, caia por terra, escute o que eu vou te falar, hoje, a oração vai ser para a quebra da maldição sentimental, quinta-feira que vem, quinta-feira que vem, eu vou mais uma vez, orar pela vida sentimental, e fazer a consagração dos casais, sim, eu vou fazer a consagração dos casais, na quinta-feira que vem, a oração vai estar aqui, eu vou, vai estar eu e a minha esposa, vamos estar juntos, aqui, na oração, e eu quero, quem tem relacionamento, vai estar você, e a pessoa que você ama, e vamos orar também, por quem está só, Deus vai entrar com providência, hoje, a oração é para quebra de maldição, quebra de maldição sentimental, existem pessoas que não são felizes, e o problema, às vezes, não vem nem da pessoa, vem de ordem hereditária, quando a pessoa para e olha, para a vida dos pais, dos avós, e ela passa a entender o mundo espiritual, e olha para a vida dela, ela observa que, ela está revivendo o que os pais, os avós viram, o mesmo problema, casa separa, não fica junto, é um problema de ordem hereditária, vai cair por terra, vai bater em retirada, eu vou fazer uma oração forte, se acontecer, e quem estiver a mim assistindo, passar mal, sentir ânsia de vômito, corpo tremer, sentir qualquer coisa desse tipo, não tenha medo, é porque Deus é um Deus de sinais, Deus é um Deus de sinais, Ele vai mostrar, Ele vai mostrar, Ele está mostrando que existe, que a vida dessa pessoa está debaixo de algum feitiço, de alguma obra de maldição, Ele está quebrando nesse momento, amém, glória a Deus, quero lembrar que hoje, meia-noite, nós estamos em nossa rotina espiritual, a oração de hoje meia-noite é o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, vai ser muito forte, essa campanha ultimamente está trazendo muitos testemunhos, para a glória de Deus, e vai trazer também para a sua vida, amém, me aguarde antes da meia-noite, já entre aqui, me aguarde e me espere, tá certo? Glória a Deus, nós vamos já nos preparar, eu quero que você, quem está de casal agora, ou mesmo que você não esteja como a pessoa que você ama aqui comigo, mas você vai escrever, você vai escrever agora, o seu nome e o nome da pessoa que você ama, escreve aqui no comentário, e aí você que tem a pessoa que você ama, você vai escrever o nome de vocês dois, só o primeiro e vai escrever, Senhor, abençoe a nossa vida sentimental, você que no momento está só, vai escrever somente o seu nome e a frase, Senhor, abençoe a minha vida sentimental, escrevam aí por favor, Glória a Deus, escrevam aí, a oração vai ser forte, vamos ter muitos testemunhos para a glória do eterno, você que o seu marido, noivo, está debaixo de feitiço, não está com você, virou a cabeça, terminou contigo, porque alguém fez alguma obra de maldição, e hoje ele está com essa pessoa que fez essa obra de maldição, vai ser quebrado, viu? Pode ter certeza, pode ter certeza, eu vejo alianças sendo refeitas para a glória do Altíssimo, pode ter certeza disso, vamos lá? já escreveram? Glória a Deus, deixa eu colocar aqui o fundo de oração, deixa eu colocar o fundo de oração,